Música Fala aí meus gamers, beleza? Hoje galera estamos aqui no Roblox, num jogo chamado Death Run galera Tem uma pessoa que vai controlar uns obstáculos e a gente vai ter que desviá-los E ali tá a pessoa que vai ativar as traps É, temos que esperar aqui, ele não tá FK? Olha ali ó, vocês viram que caiu o gelo? Nossa, isso aqui resbala galera Sabe que não, mas resbala É, eu já, meu Deus Eu já manjo um pouco desse jogo E aqui eu sei que aparece um vento Eu vi um vento Ai Quer dizer, se ele ativar vem um vento Mas se não ativar né Não vem Tem um cara já na nossa frente e tem uma mão lá atrás Vocês estão vendo aqui É, ali embaixo Tem um mapa A gente tem que seguir aquilo Vocês estão vendo que tem uma mão lá atrás Que aquela mão vai pegar a gente Se a gente não se apressar galera Vou tentar não falar muito né, porque Né Deixa eu tentar ir aqui, vamos Opa, eu vou ativar né Ativa O cara pulou ali Tá, vamos deixar ela aí Opa, opa, vamos voltar Que tem essa tartaruga de gelo Que dá uma atrapalhada né Faz a gente cair no chão Bora lá então Acho que a gente não vai conseguir matar alguém Mas né Opa Cara, aqui eu não sei o que Não sei o que acontece Eles estão vendo que ele Que ele tá Ele tá muito Muito perto de apertar o botão Tá Foi isso que aconteceu Beleza Não conseguiu matar ninguém E ele já tá indo pra apertar o próximo botão Que vai acionar uma próxima trap galera Ó, morreu Morreu já Não, pera Não Mentira galera Eles estão de time Como assim? Opa Opa Aí, beleza Bora Nossa, aqui um escorrega velho Que legal mano Que legal Não, eu fiquei preso Aí, vai Beleza Mano, eles são amigos velho Mentira Mata ele Caraca velho Vamos deixar ela aí Meu Deus Que que é isso? Ah, tá Mê Esse foi Mê Vamos ver Será que ela Era só ela esperar? Meu Deus Tá, beleza Vamos ver se a gente consegue matar É o Ele então, né Vai, vai, vai Aí Tá ali Aqui com certeza tem uma trap E ali já é o lugar pra matar galera Meu Deus A mão tá vindo lá em cima Vocês estão vendo? A mão tá vindo lá Temos que ir Vai, vai Mentira velho Eu encostei na água Nossa Deixa eu ver se ela vai ativar Ela tá esperando Opa Beleza Aqui ó Tem sempre essa tábua Spawn em lugares diferentes E vamos lá galera Já tinha outra trap ali Que a gente passou reto, né Tá Vamos ver Ela vai ativar Morreu Caraca, quanto jeito que morreu galera Ah é, né Dá pra ir por aqui Falou Ok, né Vamos ver Vai, bora Bora que ela ainda não 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 Meu Deus Cara Quase Olha, o próximo mapa tem uma temática de piratas, né Piratas tentando invadir um castelo E esse mapa que eu já joguei várias vezes E eu já sei mais ou menos a manha Aqueles canhões ali vão atirar nessa ponte E essa ponte vai quebrar Depois ela regenera, claro, né Vamos lá Vamos esperar Aqui ó Quebrou a ponte A gente vai ter que esperar Por que ela não atira Aí, beleza Vamos lá então Ué Ponte invisível Ah tá Ok, olha Tem umas cobras ali Que a gente tem que dar uma desviada E aqui aparece uma onda Tem outra onda aqui na frente Por incrível que pareça Opa Nossa, o cara morreu ali Aqui, aqui vai ativar esse negócio Ih Os sortudos não morreram Nossa E depois que Opa Opa Nossa, o cara se enganou ali Foi Tá, vamos lá Vamos lá Aqui vai descer uma corda Vocês estão vendo essas cordas aí Elas matam Não sei o que que é pra ser isso Mas Elas matam, né galera Aqui Nossa Vocês estão vendo esse martelo aqui Então É bem louco Ai, não Não Nossa, esse martelo Ele volta Ele vai e volta, galera Ali O cara morreu Bora, bora Agora a gente vai ter que matar ela, galera A gente vai ganhar uma espada E vai ganhar speed Bora então Aqui ó Vamos com a espadinha De madeira básica Vamos ver Aqui, aqui, aqui Achei, achei Mata, mata Matei Será que eu matei Matei Não Não, não matei não, galera Foi outra pessoa que matou Galera, dessa vez Eu que controlo as coisas E olha Já matei dois aqui Comecei meu A gravar, né No Na mica Deixei um passar Vixe Ok A gente tem que administrar as coisas Galera Tem que esperar Todo mundo Passar Vai lá Matei um Matei um Quer dizer Um é muito pouco, né Tinha que ser mais Caraca 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 Caraca, velho Você viu Apareceu uma trap Ali Tipo, o cara foi Pegou por uma trap Tô no meu Dale Aqui, ó Tô com o dedo Coçando Pra clicar no botão Ai, pode ir Pode ir Olha o cara ali Morreu sozinho Olha só que babaca Meu Deus do céu Vai lá Vai lá, menininha Vai lá Pã Pã Morreu Aqui, ó Vou ativar de novo Olha Olha que eu vou ativar de novo Vou ativar de novo, ó Ó Ah, não dá mais tempo Eu queria atrasar eles mais um pouco Tem um cara lá atrás, galera Caraca Vamos lá Ei, morreu Ei, morreu Ok Tá esperando regenerar É Vamos lá Ah, a gente vai ter que ativar a ponta aqui, né Morreu Ela morreu como? Ela morreu sozinha, galera Caraca Olha, eu ganhei 16, 18, 20, 22, 24, 34 coins Mas, enfim, galera Esse é o jogo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram, deixam o like Se vocês estão no canal Pra receber os novos vídeos E, galera Curtam também minha página no Facebook Que eu fico postando um pouco da minha vida pessoal lá, galera Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau